Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um recorte. Sabe quando eu comecei a enrolação? É o seguinte, a galera que começou a investir, principalmente nos últimos dois anos, tem me reclamado muito o seguinte, cara, eu não tô aguentando o mercado financeiro mais, principalmente o Bovespa e tal, por quê? Uma semana sobe, aí todo mundo fala que o Bovespa vai pra 150 mil, depois cai, vai voltar pra 100 mil, depois sobe, depois cai, e é um investimento aqui, é um investimento ali, e você vai ficando maluco. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o que tá acontecendo no mundo e vou te mostrar por que você tá com essa sensação. Ah, e como eu sei disso? Porque eu estou há 25 anos com essa sensação. E aí eu posso te explicar. Olha, eu faço isso daqui pra não me sentir mal, não ficar angustiado, e olha que eu sou vascaíno, eu entendo de angústia. Eu faço isso daqui, e eu invisto dessa forma pra não perder dinheiro com toda essa merda que tá acontecendo no mundo, desde sempre. Então o vídeo de hoje é importantíssimo, eu vou tentar ser bem rápido aqui, só que antes de continuar eu te peço pra que se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e que me diga aí nos comentários, qual é essa última queda? Você acha que tem chance do Ibovespa voltar para 100 mil pontos? Me diga logo aí antes de começar o vídeo. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, é muito legal, cara. Porra, ele demora ali de 5 a 8 minutos só. Fechou? Então, sem enrolação, vamos falar aqui tudo que você precisa saber pra eu chegar até a minha conclusão. O Ibovespa essa semana ficou ali numa situação meio complicada, depois melhorou um pouquinho, todos os indicadores mais ou menos na mesma, a gente não teve nada muito grande, inclusive o Ibovespa caiu ali, depois se recuperou, fechou em 114 mil pontos, e aí eu sei que tem gente pensando, porra, você perguntou se tem chance do Ibovespa chegar a 100 mil pontos de novo. Já chegou várias vezes. Subiu, chegou, subiu. Mas tá aí 114. Você não acha que tá longe já? Cara, não sei. Pra dar um probleminha aí, cair 5, 6% de repente numa semana e já ficar ali próximo desse patamar, e cai mais 3, 4, morreu, cara. Qualquer probleminha no mundo. Acontece isso. Olha só, o Ibovespa, pra chegar de 113 a 100, é um pulo. ali, no iniciozinho do ano, a gente chegou a bater nos 97, 926 mil pontos, sendo que já tinha batido em 114 mil. Então, de 114 pra 97, chegou no início do ano. Porra, agora tá no mesmo patamar. Então, o primeiro ponto você tem que entender é o seguinte, o Ibovespa pode chegar a 150 mil pontos ou pode chegar a 97, ou pode chegar a 80 mil pontos. Eu sei que vocês estão pensando, cara, então, esse negócio é de maluco? É. Isso não é é. Vai melhorar? Nunca. Nunca. Eu que estudo muita economia, tenho relatos aqui de casos de especulações, de mercado subindo e descendo em 1700, em 1800, 1900, crise de 29, porra, crise de 87. Eu já peguei as crises no final dos anos 90. México, Rússia, tigres asiáticos, câmbio no Brasil. Caralho. E tamo aí. Tamo bem. Dentro do possível. Então, começa a se desprender de não ficar tão desesperado assim. Tá? Você não pode ficar assim. Então, vamos lá. Dólar também, só pra gente fechar aqui esse ciclo do Brasil. O dólar fechou em queda, mas já está em 5,16. Queda porque ele bateu 5,20 e pouco. Ele fechou a 5,16. Maior patamar em sete meses. Quando a gente olha pro dólar em 5,16 e subiu, mas caiu, fechou em 5,16, ele estava 4,73 algumas semanas atrás. Então, da mesma forma que o Bovespa, 120, aí 114, pode ir pra 90, o dólar estava em 5 e pouco. Foi pra 4,70 e pouco. Já está 5,20 quase. É assim, bichão. Vai acontecendo. Por isso, que se você investe bem, direitinho e tal, você pode, até deve, olhar o noticiário. Mas não fica toda hora olhando a sua cotação, cara. Você vai ficar mais angustiado do que você deveria ficar. Ah, mas eu gosto de ficar angustiado. Beleza. Senão, não fica olhando toda hora. Isso vai, cara, vai atrapalhar o teu trabalho. O Bitcoin está numa situação bacana, na minha opinião, rodando aí na faixa dos 28 mil dólares. Cai um pouquinho ali depois, volta. E quais foram os destaques na semana pra eu falar aqui a minha opinião? Quem é o teu inimigo que você deve fazer? Bom, no Brasil, nós vemos uma ótima notícia, 220 mil novas vagas de trabalho. Isso aqui é muito bom. Já falei com vocês, porra, mais trabalho. O que a galera faz? Essas 220 mil pessoas que arrumaram um emprego, o que elas vão fazer? Amanhã? Comer? Não. Assinar um plano de internet, na Vivo, que está na nossa carteira, ou na Oi. Porra, não, acho que até acabou a parte do celular, mas na Vivo, na Team, vão comer, vão comprar um remédio, vão no estádio de futebol, a economia gira. Então, esse aumento do emprego é muito bom. Poxa, mas eu tenho visto que as empresas de varejo estão caindo, a gente vai falar muito aqui nesse vídeo. Outra história, tá? A balança comercial teve superávit, só tem um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Porra, é legal? É legal. Por que a gente teve superávit? Exportamos mais do que importamos. Agora, se a gente estiver importando muito menos, dependendo do que você importa, é uma merda isso. Pô, não entendi, Charlão. Vamos lá. Importações brasileiras caíram 20%. Não foi 20, acho que foi 17, mas tudo bem. Caíram 20%. É legal? De repente, não. Máquinas, equipamentos, fertilizantes, tecnologia. Se nós estamos comprando menos, não necessariamente é um bom sinal. Para pra pensar nisso. E uma boa notícia aqui pra não assustar vocês se vocês saírem correndo do vídeo, é que o petróleo caiu de 95 dólares pra faixa dos 85 dólares essa semana. Quem acompanha aqui o canal sabe que é uma ótima notícia. Porra, 95 dólares indo pra 100. Cara, perigo, perigo, perigo. Caiu pra 85, já melhora muito. Só que, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, infelizmente, a gente tá tendo as notícias do ataque que Israel sofreu. Bizarro. Pior ataque, eu vou falar muito sobre isso nas minhas redes sociais. Já se sabe que um dos patrocinadores foi o Irã. que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, não sei o que vai acontecer, mas, por enquanto, a notícia é boa, ajuda a segurar um pouco a inflação no Brasil e no mundo, que é hoje o pior problema, tá? E no mundo, já que a gente falou, o que tá acontecendo? Bom, Estados Unidos, principal país aí em termos de economia, teve uma coisa curiosa essa semana, o Biden disse que vai ampliar o muro na fronteira com o México para barrar imigrantes. Agora, imagina se o Laranjão dissesse isso. Então, quando você olha as notícias na mídia, você tem que sempre tomar cuidado. Eu lembro quando o Trump era presidente, caralho, tudo era um negócio desesperador. Todo mundo queria que o Trump saísse só para acabar aquelas notícias angustiantes. Trump tá fazendo isso, Trump tá fazendo isso. O Biden vai construir um muro? Tá tudo bem. tá certo. Pô, tem que evitar a imigração. Então, porra, esse papinho é foda de um lado ou de outro. O que você deve fazer para ser honesto? O que eu tento fazer o tempo inteiro? Eu sou favorável eu sou favorável ao muro ou não? Ah, por exemplo, sou favorável. Então, se o Biden quiser construir se o Trump quiser construir se o Lula quiser construir se o Bolsonaro, eu sou favorável. Eu não posso ficar mudando de acordo com o que a pessoa fala. Quem foi que falou isso? Ah, foi o Biden. Ah, eu sou contra. Quem foi que falou isso? Foi o Trump. Ah, então eu sou a favor. Você não pode ser assim. Você não tem que ser contra ou a favor uma pessoa. Você tem que ser a um ideal. A uma atitude. Porra, mas quis trazer só para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Em relação ao mercado, essa semana lá, nós tivemos queda em algumas ações de varejo e tecnologia deu uma recuperada. Tecnologia que tem segurado aí o mercado. Esse ano, eu até marquei para vocês aqui, olha só as ações no ano. Microsoft, 36%. NVIDIA, 213%. Google, 56%. Amazon, 52%. Beleza, tecnologia subindo. Coca-Cola, menos 16%. P&G, menos 5%. Pepsi, menos 11%. Então, o mercado americano subiu muito porque tecnologia puxou. Legal, ok. É um mercado também, tecnologia. Tecnologia faz parte. Mas só para vocês entenderem isso. E eu estou feliz porque eu tenho tecnologia. hoje. O dado ruim nos Estados Unidos foi esse daqui, essa semana que assustou todo mundo. Com 336 mil vagas não agrícolas, indicador vem acima do esperado. Então, lá nos Estados Unidos sai o indicador de emprego e teve muita vaga. Poxa, mas isso aí não é bom? Não. Não para eles. Por quê? Porque o governo está subindo o juro para segurar a economia, para cair a inflação, que já caiu, a gente vai ver. Mas ele quer que caia mais. Então, quando o emprego veio bom, significa que as empresas estão brigando por funcionários e que o nível dos salários está subindo. E aí a inflação sobe para cacete. Então, esse foi o maior número de contratações desde janeiro desse ano. Foi quase o duplo do projetado. A taxa de desemprego ainda está em 3,8, quase pleno emprego. Poxa, lá umas 3,8 é alto. Não, é baixo. 3,8, praticamente todo mundo que quer trabalhar tem emprego. Aqui no Brasil, esse ano, estava ali em 10, agora está 8,8, 8,7, uma coisa assim. 3,8 é quase nada. É praticamente pleno emprego. Você troca de emprego a hora que quiser. Você não acha isso bom? Eu acho. Eu acho. Só que pressiona a inflação e a inflação já estava alta. Provavelmente foi o último relatório antes de uma desaceleração que o mercado espera e com isso existe uma expectativa de juros mais altos por mais tempo. Então, se a economia está aquecida, a inflação ainda está alta para o governo americano, o que ele faz? Soca juros para tentar derrubar a economia. e aí a gente pode ter uma recessão. Só para falar aqui e mostrar para vocês o que eu disse, a inflação chegou a 9,1 e agora já caiu bastante para a faixa dos 3 e pouco a 4. Uma coisa que está acontecendo também nos Estados Unidos é uma série de greves. Nós vemos greve em Hollywood, produtores, uma série de problemas lá e também greve nas fábricas da Ford, GM e Stellantis, que é a Chrysler. Para piorar, o Biden visitou os grevistas e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a participar de um piquete. Porra, coração do capitalismo, o presidente apoiando uma greve onde, no meio da inflação, o pessoal quer um aumento muito grande. Cara, concorrendo com carros chineses. O Biden está muito fora. Ah, Charles, então você é contra os caras terem aumento? Não, pelo amor de Deus, não sou maluco, galera. Só que olha o momento da economia. Então os Estados Unidos estão com uma dívida muito grande, nem quis trazer a dívida dos Estados Unidos senão vocês vão sair correndo, a situação está muito tensa. Estava em 31,4 trilhões, foi para 33, agora 33,5 quase, é um negócio desesperador a dívida dos Estados Unidos. Mesmo assim, para a gente passar aqui e sair dos Estados Unidos, eu continuo investindo lá, porque de lá você consegue investir no mundo inteiro. então para quem também quer aprender a investir no mundo, entre na minha comunidade, que eu tenho um curso completo de investimento no exterior, completo, cara. E detalhe que esse curso entrou no início do ano, quem fez o curso, eu tenho muitos relatos de pessoas que investiram nas ações de tecnologia e estão ganhando dinheiro, porque eu gravei aulas sobre as ações de tecnologia, então para de enrolar e entra logo lá, tá? sendo que, quando você entra na minha comunidade que tem curso de investimento no exterior, você ganha os outros cursos que eu tenho lá dentro, o workshop de imposto de renda, milhas e cartões, uma porrada de coisa, tá? Seguindo aqui, vamos falar de um assunto complicado, a Argentina, a Argentina está numa situação delicada, o dólar paralelo batendo um novo recorde, impensável, nunca para de subir lá, o dólar, a inflação, chegou a 850 pesos, o dólar, muito complicado, e o nosso presidente Lula, já que está sobrando dinheiro, garantiu o empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina, para quê? Para que o Massa, que é o candidato do governo, da extrema esquerda lá, consiga ganhar a eleição, então a eleição está muito disputada, tem o Milley, que está junto ali com o Massa, tem a Burris, que acho que não vai chegar, eu no início até pensei que ela pudesse ser a presidente, mas a eleição está disputada, e aí o que o Lula fez? Como ele quer que a esquerda ganhe, ele meteu um bilhão se metendo nas eleições, vamos ver, óbvio que eu vou cobrir daqui as eleições, então a Argentina está aqui, peso argentino, apanhando aí uma das moedas que mais vem sofrendo há muito tempo, vamos correr aqui, China, também é um negócio delicado, mas o Brasil fechou a primeira operação completa em moedas locais, aquela história do Brasil querer brigar junto com a China e outros países contra o dólar, o Brasil tem um comércio com a China, vale, vende muito, outras empresas exportam pra lá, e o que a China quer? Que os países parem de utilizar o dólar e comecem a utilizar a sua moeda ou outras moedas, mas no final ela vai querer que você utilize a moeda dela, isso é muito delicado, ao longo do tempo a gente também vai falar sobre isso, e a bolsa, charlão, vambora. Presta atenção, o mundo está vivendo um estresse, tanto que o VIX, que é considerado o índice do medo, o indicador, disparou nos últimos 30 dias, então com a incerteza sobre o juro americano e tal, esse índice disparou, e por que eu estou mostrando esse gráfico aqui que o índice disparou? Porque esse índice do medo, quando ele dispara, é que a volatilidade está alta, tem gente comprando muito, vendendo muito, as pessoas estão meio perdidas, é o índice do medo, então essa sensação que você está aí, caralho, eu estou angustiado, eu investi para ganhar dinheiro, eu não estou ganhando, eu estou perdendo, os mercados estão nervosos, o índice do medo, eu que fico monitorando, quando ele sobe muito, eu já sei que vocês vão começar a me mandar inbox, deixar mais comentário aqui no vídeo, ah, como eu sei disso? Porque é o índice do medo, quando ele começa a subir, é que está tudo tenso, e eu não quero ninguém nervoso, não quero, dá para a gente ficar mais tranquilo, poxa, mas você não me parece um cara tranquilo, não, tudo bem, mas não é por causa da economia que eu não sou tranquilo, a minha natureza é essa, eu sou um cara assim, enérgico, não tem nada a ver com isso daqui, tanto que quando a gente olha para o início do ano, a Bolsa teve o pior primeiro trimestre desde 2020, isso aqui é notícia do início do ano, ela começou 2023 com uma queda, depois o resultado do primeiro semestre foi de alta, então olha que loucura, queda, depois alta, depois quando chegou agosto, ela subiu, 117 mil pontos, e aí nós vemos vários pregões ali meio tumultuados, vocês lembram? Umas duas semanas de loucura total, queda, 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 é coisa de maluco, é coisa de maluco, é 100 mil pontos, 120 mil pontos, dólar 4,70, dólar 5,20, não fica com a cara na tela, você vai perder tempo de vida, cara, dizem que para cada salsicha que você come, você perde 26 minutos, eu acho que é isso, meu irmão, cada vez que você abre o seu home broker, dependendo do que você tem no home broker, você perde uns 30 minutos de vida, se tiver lá, Oi, Magalu, Irby, não, é um dia de vida que você perdeu em cada aberturazinha de home broker, então, agora, o que a gente tem é que o Ibovespa abandonou a queda, essa semana, retomou os 113 mil pontos, depois fechou em 114, quando a gente olha a linha do tempo aqui, esse ano, olha como subiu, caiu, subiu, caiu, eu gosto muito do gráfico, que é dar uma ideia melhor, vou colocar aqui umas setinhas, que até facilita a vida de vocês, uma queda muito grande aqui no início do ano, depois um ralisão e depois uma queda, detalhe que nesse ralisão aqui, a gente ganhou muito dinheiro, a minha carteira do meu canal disparou nesse rally, por quê? na hora da baixa você se posiciona, a dificuldade é na hora da baixa você conseguir fazer isso, então, o que mais subiu nessa época foram até os fundos imobiliários, que devem continuar subindo se a Selic cair, mas a Selic já não vai cair o quanto a galera esperava, sem querer botar medo em ninguém, mas vocês estão vendo esse ano, alta queda, alta queda, aí como foi 2022? Mesma coisa, porrada lá para cima, 122 mil pontos, depois caiu para 96, depois subiu de novo, então, se você quer tranquilidade, aqui não é o teu lugar, aí como é um visto para ganhar muito dinheiro com tranquilidade? Não tem, você pode botar até no tesouro, por exemplo, e esquecer, ok, até você pode fazer isso com parte do teu dinheiro, mas uma parte, vale a pena ter em renda variável, o que você não pode é se desgastar, principalmente quem perde tempo de trabalho com isso, senão você vai ficar maluco, porque além da bolsa oscilar muito, os ativos que estão dentro, dependendo do que você escolher, você está fudido, vão oscilar mais, olha só, último mês aqui, peguei só, último mês, Renner, empresa bacana, quase menos 20%, quase menos 20%, localiza, menos 10% no mês, pegar a coisa pior aqui, via varejo, 59 centavos, caiu 50% esse mês, e a Magalu, caiu 32% no último mês, depois a gente vai ver quanto caiu num período maior, tá? Cara, é desesperador, é desesperador, caiu 50% no mês, você sabe quanto precisa subir uma ação tua caiu 50%, já vou te mostrar, não dá, então, além do mercado te deixar nervoso, as tuas ações te deixam mais ainda, mas tem um jeito de você evitar isso, para piorar, algumas empresas estão decretando falência, como a Saraiva, é uma pena, aí ó, a Livraria Saraiva pede falência, encerra 109 anos de história, Saraiva que chegou a ter mais de 100 lojas, eu que sou carioca, para quem não sabe, fica me perguntando, eu sou carioca, morei 17 anos em Santa Catarina, e agora moro em São Paulo, tá? Para quem quer saber, e eu quando morava no Rio, cara, eu sempre fui um apaixonado por livraria, eu ficava horas na Saraiva, eu comprava coisa, não vem me zoar que era por minha causa que ela fechou, que eu estava só lá usando o ar-condicionado e não comprava nada, eu comprava, óbvio que agora eu compro muito na internet, a Saraiva fechou, não foi só a Saraiva, o último mês foi ruim, olha só, Polishop, imaginaram, foram as lojas que mais fecharam, em 2023, Polishop fechou 22 lojas, imaginaram 18, algumas outras redes aqui, a Saraiva fechou 13, agora acabou, Tokstok 11, Mr. Cat 10, Triton 8, Rehap 8, New Balance, Marisa 8, então o comércio está sofrendo, o varejo está sofrendo, e aí você vai olhar as suas ações do varejo e vão estar sofrendo muito, eu não imaginava, havia nessa faixa de 50 centavos de novo, ah, Charlão, você está de olho, cara, o problema ali, é que eu não sei quanto tempo ela vai aguentar se a Selic ficar muito alta, a Magalu é a mesma coisa, pô, mas você não comprou a 4 e vendeu a 20? Ela não era uma boa empresa? Cara, mas o cenário para o varejo muda muito, e não foi só o cenário para o varejo, nós vemos duas coisas, vê se vocês concordam comigo, quem não concorda, fala, duas coisas que mudaram muito, a Selic salve de 2 para, porra, quase 14 e por muito tempo e a concorrência externa, quando eu digo concorrência externa, eu estou considerando Mercado Livre e Amazon, porque a Amazon não manda produto de fora para cá, ela está aqui dentro já, Mercado Livre é a mesma coisa, você entra lá na Via Varejo, na Magalu, ah, quero comprar um microfone aqui, quero comprar um microfone, se tiver na Magalu, sete dias úteis para entregar, Mercado Livre, você clica lá, entrega full ou entrega chegar hoje, cara, chega no dia aqui em São Paulo, como é que essas empresas vão concorrer? Fora Chen e Shopping, então, juros alto e essa concorrência, cara, está asfixiando, nem sei se essa empresa não deveria pedir logo recuperação judicial para conseguir equacionar tudo, olha o que eu estou falando, um Shopee recebe certificado do remessa conforme e isenção para compras de até 50 dólares passa a valer, então, além disso, tudo que eu falei para vocês daqui que já está difícil concorrer, os sites chineses junto com o governo estão ali fechando aquela questão dos impostos, aí você vai entrar na Shopee, na AliExpress, você vai marcar quero comprar isso, vai botar lá o imposto certinho e vai chegar, o imposto já está pago, está tudo bonitinho, então vai facilitar a compra, não estou dizendo que isso é ruim nem bom para a gente, mas para essas empresas é complicado, e aí Charlão, meu dinheiro, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Vou mostrar, o que você vai fazer para não perder dinheiro? E aqui pode até ser uma recomendação como economista porque eu não vou te falar de nenhum ativo específico, então, sobre economia, eu ainda posso recomendar alguma coisa no Brasil. Olha a Bolsa no longo prazo, vamos lá, de 95 para cá, vocês estão vendo que ela subiu, tudo bem que o CDI, o juro, provavelmente subiu mais em muitos períodos, mas olha aqui a Bolsa como subiu. Quando a gente olha a minha carteira do canal, a gente percebe que quando eu peguei ela no início, ela caiu, porque eu comprei logo depois os fundos despiancaram, depois ela vem subindo, 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 por quê? Voltando à linha do tempo do Ibovespa, queda alta e queda, você está sempre investindo, esse é o segredo. Então, quando eu falei lá atrás para vocês, cara, como é que eu melhoro a minha angústia? Você está sempre investindo, sempre aportando, você está sempre reinvestindo, você vai comprar bons ativos, a gente já vai falar rapidinho sobre diversificação, pega um cara que nem o Buffett, por exemplo, super paciente, eu vi ele agora nos Estados Unidos falando, mais de 90 anos de idade, olha a carteira dele, Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, America Express, além dessas empresas, tudo bem, peguei o Buffett, que é o melhor, mas além dessas empresas crescerem ao longo do tempo, elas pagam um caminhão de dividendos. Ah, e o que o Buffett faz? Distribui os dividendos para os acionistas? Não, ele compra mais empresas, mais ações, investe na renda fixa americana, e isso vai virando uma bola de neve. Então, a minha carteira do canal não está crescendo à toa, óbvio que ela pode despencar se a Bolsa despencar em algum momento, mas, Deus me livre, pelo amor de Deus, se a Bolsa, esse mês, despencar 25%, eu vou investir, eu não vou investir, quem me acompanha, me diz aí, com os meus dividendos, vou investir, você já sabe, então, vou comprar um ativo mais barato, agora, tem que ser um bom ativo, então, o inimigo é outro, não é o mercado, as pessoas me dizem, o inimigo é o mercado, o mercado é um gordão cheio de dinheiro, e aqui eu tenho lugar de fala que eu já fui gordão, então, eu posso falar, cheio de dinheiro, querendo tirar o teu dinheiro, não é isso, até tem gente querendo tirar o teu dinheiro, mas, o inimigo não é esse cara, o inimigo é você, fazendo cagada para cacete, que cagada, montando carteira assim, Magalu, IRB, Oi, Via, poxa, mas você já teve várias ações dessas? Sim, tive e vendi, tudo bem, e vou explicar o que eu já tive, e porque eu vou continuar tendo, mas você não pode montar uma carteira só com isso, cara, se não é assim, um dia despenca, no outro sobe muito, no outro despenca, nos últimos dois anos, num dia despenca, no outro também, até peguei aqui, que eu tinha mostrado antes para vocês o mês, e tal, Via Varejo, no último ano, 82% negativo, Magazine Luiza no último ano, quase 70, IRB nos últimos cinco anos, menos 93%, e Oi no último ano, 84% negativo, isso não é só em ação não, às vezes você olha uma coisa e fala, pô, gostei desse ativo bacana, está todo mundo falando, joguinho de cripto, vocês lembram da época do joguinho de cripto? Eu gostava de jogar o Bombi Cripto, eu jogava lá, aí depois começou a dar pau, não entrava no meu sistema, eu parei de jogar, mas eu gostava de jogar, você ganhava umas moedinhas e tal, mas nunca investi pesado nisso, teve aquele AXS, que era bacana também, mas eu não tinha tempo de jogar, olha o gráfico desse AXS, Axie Infinity, a moedinha foi lá subindo, subindo, em 2022 ela deu uma porrada, no dia 11 do 7 de 2021, chegou a 160 dólares, uma moedinha dessa cripto, agora está a 4,50, chegou a 160, agora está a 4,50, ah, mas no próximo ciclo de alta pode recuperar, pode ou não pode, ou talvez daqui a 10 anos, ou nunca, pô, tu quer botar o teu dinheiro assim, você trabalha 12 horas por dia para fazer isso com o teu dinheiro, ah, Charlão, então não posso ter um negocinho desse, pode, eu também tenho, eu também tenho, a gente tem que alimentar esse animal investidor que quer fazer merda, a questão é como você alimenta, e eu não tenho nada contra essa moeda não, nem nada contra aquelas outras ações, só que se você não entender que o inimigo é você, olha isso aqui, para uma perda de 50% numa ação, você precisa ganhar 100% só para ficar no zero a zero, naquelas ações ali, oi, via, magalu que caíram 80%, 90%, se uma ação cai 80%, você precisa que ela suba 400% para se recuperar, olha que cagada aqui, então essas coisas, NFT de macaco, fundo imobiliário complicado, moedinha de cripto, metaverso, ações, cuidado cara, você pode ter tudo isso, eu tenho, mas em que proporção? Numa proporção que você vai dormir tranquilo, vou dar um exemplo aqui, agora não é uma recomendação, para a gente encerrar logo, como eu montaria uma carteira hoje, comecei agora, olha um exemplo aqui, que dificilmente você ia fazer muita cagada, 30% em renda fixa, 30% em fundos imobiliários, 30% em ações ETFs, isso aqui pode ser aqui no Brasil, e também lá fora, e 10% para você fazer merda, risco, moedinha, NFT de macaco, metaverso, pronto, com uma carteira dessa aqui, você estava ali achando que a Oi era uma grande oportunidade, ia estar nos teus 10%, ah, uma moedinha de joguinho online, 10%, e um fundo imobiliário bacana, bem localizado de logística, vai estar aqui, no percentual dos fundos imobiliários, com isso você não vai fazer cagada, então, pare de achar que o inimigo é o mercado, o inimigo é você, cara, e se você é casado, o inimigo mora ao lado, tô brincando, gente, pelo amor de Deus, as esposas proibindo todo mundo de assistir meus vídeos aqui, não, o inimigo é outro, cara, o inimigo é você, que tá montando as coisas de forma errada, então, esse vídeo foi feito pela tensão que eu vi a galera passando essa semana, quando eu vi o índice do medo, que eu já sei que vem todo mundo desesperado, e eu quero tranquilizar, porque não vai mudar, gente, pelo amor de Deus, não vai mudar, o mundo pode estabilizar, pode acabar a guerra na Ucrânia, vai aparecer outra coisa, e depois outra, e depois outra, isso nunca vai acabar, e eu não quero ninguém nervoso e ansioso aqui, estamos conversando, então agora, antes de ir embora, te peço duas coisas, já que você ficou até agora, se inscreva aqui no YouTube, bata no sininho, e me diga de novo aí nos comentários, você acha que Bovespa pode voltar para os 100 mil pontos, para deixar todo mundo louco, do coração, me diga aí nos comentários, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, e até a próxima. E aí, E aí,